Fala aí pessoal, estamos aqui na Polônia, acabamos de finalizar um cabelo com o nosso The Punch, o produto já está iniciando os trabalhos aqui nos países, principalmente nos países aqui do leste europeu. Então vamos imaginar uma coisa, se o produto gerasse incompatibilidade, você acha que eu ia fazer sucesso, eu ia ter em produção do produto aqui na Polônia? Pô, jamais, realmente o produto promove o que ele está dizendo, realizando, garantindo aí a saúde para que o produto tenha incompatibilidade, olha, só bater no secador e sem mudança de cor também, que é o mais principal. Nos segue aí, nos acompanhe que ainda tem muita coisa aqui pessoal, é isso aí, se eu tiver na estrada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho